Pastor Eliseu Rodrigues, que benção, irmão, tinha que contar aqui, tamo junto, deixa eu te falar, semana que vem eu queria que você pregasse lá na minha igreja, é possível? 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 Maravilha, só que eu conheço os seus vídeos, eu sei que a pregação é um pouco pesada, assim, você tem alguma coisa em mente pra pregar? Fala aí. Essa semana eu quero pregar aqui de fora, ficaram os cães, os adultos, os prostitutas. Os adultos? Ô pastor, acabei de ver um problema lá na minha igreja, com um casal importantíssimo lá, eu não quero magoá-los, troca a mensagem, adultério não. Corrupção? Corrupção também não, pastor, tem um vereador lá que dá um dízimo alto pra caramba, ajuda demais a gente, não faz isso não. Outra mensagem? Inferno. Não, inferno não, o pessoal quer muito, é vitória, benção, é só coisa positiva, você não consegue pregar outra coisa sobre isso? Se pregar o evangelho vai passar por aí. Então tá, vou fazer o seguinte, eu te agradeço, eu vou pegar o seu contato, aí depois a gente conversa, pode ser? Pode. Esse aí vai dar problema pra mim, trabalho, eu acho que eu vou convidar aquele pastor de vozinha mais mans, mais tranquilo, vai ser... É! Melhor pra minha igreja. Melhor pra minha igreja. Obrigado.